Muitidão no caminho do Calvário Contemplava uma cena comovente Um homem insegüentado e ferido Carregava uma cruz sendo inocente Foi por você também Foi por você também Por que rejeitar a luz Se por você também morreu Jesus Hoje em dia podemos ver a olhos nus Pecadores desviados que desprezam a Jesus Andam pecando mesmo sabendo que por eles também Jesus não rejeitou a cruz Foi por você também Foi por você também Por que rejeitar a luz Se por você também morreu Jesus